Fala aí galera, que curtiu o meu canal, que sempre está comigo, que sempre está assistindo o meu vídeo, que sempre está comigo comentando, compartilhando, embagunçando comigo, se quer putaria, então toma, se não aguentar putaria, porra, não aguentar, oi, dele o pique vazando daqui, fum, tá ligado? Diga aí, eu sei que eu estou assim meu amigo, eu sei que eu estou feio, eu nunca fui bonito meu amigo, eu sempre fui feio, oi, 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 eu não estou nem aí, a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é, feio, bonito, magro, gordo, pequeno, grande, preto, branco, azul, roxo, vermelho, qualquer jeito, de qualquer jeito a gente tem que ser feliz, amor próprio é tudo, isso se chama autoestima, tá ligado? A gente tem que ter, autoestima, e eu tenho, graças a Deus, sou feliz pelo que eu sou, Simba de novo, no mesmo canto, é o mesmo lugar, Simba é que eu faço o vídeo, sempre dois, três, pelo mesmo dia, para eu, não está me esquecendo dos conteúdos, não é tudinho, tá ligado não? E um dia desse não, foi o que? Foi um tempo mais que eu não me namorei mais, boy, estou puto, sou feio, mas não estou podre não, porra, não estou acabado não, meu irmão, não está com a porra não, vai fazer o que? Faz mais de três meses, boy, oxi, faz muito mais, estou dizendo a você, não sei nem quando foi que eu namorei mais, mas o início de namoro é bom demais, o início. Falar para você, assim que eu comecei a namorar, meu primeiro namoro em casa, não, meu primeiro namoro foi escondido, a maioria dos inícios do namoro é escondido, não vai dizer que foi em casa não, que é muito raro, a maioria é escondido, a gente começa a ser escondido. Mas meu primeiro namoro em casa, não foi lá agradável, não foi lá essas coisas, só passou um mês, só durou um mês, o de vocês aí, vocês comentam aqui embaixo, quanto tempo você passou no seu primeiro namoro em casa, se foi top, se foi bom, se foi ruim, comenta aqui embaixo, já sabe o que fazer, clicar em gostei antes de sair desse videozinho aqui, que eu sei que vocês tem uns fanzaços de vocês aí, que vocês vieram assistindo, Mas antes de sair daqui, clique em gostei aqui, curta, comenta e tamo junto, que assim, eu comecei a namorar, passei um mês, passei um mês, aí não deu certo, muita agonia, muita coisa, aí o meu amigo, aí nem fui eu, aí não deu certo, tá ligado não, muita, muita em cima, muita perturbação, muita coisa, não deu certo, não deu certo, aí eu, foi o tempo que eu passei um mês, acabou, pô. Aí eu, porra, meu irmão, é foda, fiquei só naquela pensando, né, porque assim, às vezes o cara pensa, que não vai arrumar mais não, pô, eu, mas eu arrumei, mas também eu me fui, cara, pensa que vai se dar bem na frente, também logo assim, meu amigo, não é assim não, eu me lasquei, no segundo namoro, parece, parece que foi, foi, sei lá, eu tô esquecido, boy, mas também eu me lasquei, o início, o início de namoro é muito bom, você pode prestar atenção, que quando você inicia o namoro, a mulher, qualquer um, o homem, ele chama pra, chama um de amor e beijo, sempre bota muito apelido carinhoso, e sempre tem muita coisa aqui pra fazer, Aí, amor, eu te amo, aí pro telefone, amor, eu te amo, eu já te falei que eu te amo hoje, aí ela de lá responde, já, amor, mas pode repetir, que eu também te amo, tá, fala, ó, amor, paixão, não sei o que, ô, bem, não sei o que, eu te amo, tanto amor, que eu tô te vendo, não sei o que. É a melhor pessoa do mundo, quando você tá namorando, ou casado, alguma coisa assim, aquela pessoa, ela é a melhor pessoa do mundo, mas eu quero saber uma coisa agora de vocês, eu quero que comente aqui embaixo, que eu quero saber, na verdade, na real, porque quando acaba, quando acaba o casamento, namoro, alguma coisa assim, a pessoa se torna a pior desgraça do mundo, se torna a pior misera que tem, a mais feia que tem, que história é essa? Eu quero saber por que isso, quando acaba, eu não sei como, eu não sei por que eu tava com aquela menina, eu não sei por que eu tava com aquele, com aquele, com aquele macho, com aquele homem, com aquele rapaz, com aquele não sei o que, com aquele pau no cu, eu não sei por que eu tava com ele, porque ele é feio, aí o cara olha assim, caralho, eu era tão feio, tu passou dois, três anos comigo, eu tava cega, eu acho que eu até tenho que precisar usar óculos, eu não sei o que, Mesma coisa homem, eu queria saber, porque tem essa porfa, essa buceta, essa agonia, quando começa a namorar, é mil flores, todo mundo, aí aquela pessoa, é a melhor pessoa do mundo, você coisa ela como, fosse uma rainha, ou seu rei, tanto faz, você trata ela assim, mas depois que acaba, ela se torna pior, misera rapaz, ela pra você, é uma desgraça, É ou não? Eu quero que você escreva aqui embaixo, comenta aqui embaixo se não é ou não, é assim, termina de namoro, meu amigo, terminou o namoro, você se lasca, a mulher bota pra fuder em você, ele não presta, e se ela gostar de você, fudeu, ou ele, aí fica às vezes dizendo, ai mãe, ele presta, ele não presta isso, ele é feio, ele é naquilo, Aí tem as amigas, chega pra dizer, os amigos, porque aquela mulher é feia, não conseguiu, são os primeiros a pegar, se for um homem, é os primeiros a pegar sua ex, de que ela é feia, horrível, não sei o que, mas é os primeiros aí, a querer chibar, mesma coisa das mulheres, eu queria saber, porque, quando termina o namoro, se torna a pior derrota do mundo, ô caralho, tu passou quase, dois, três anos, quatro, cinco, dependendo, aí era a melhor pessoa do mundo, Não podia ver, não, em casa, um abraço, não sei o que, meu telelé, ai amor, tô morrendo de saudade, amor, eu liga pra minha mãe, quando quando ela termina, não sei o que, quando acaba de uma vez mesmo, que não é desgraça, praxanau, eu não sei o que, eu tava com ele, um bicho feio, não sei o que, é o que, meu irmão, ó, isso é tiração, pô, para que tá feia, pra uma, sei não, aí, oi, na moral, aí, tu também, né, tu também é assim, não, eu não vou mentir, eu não digo, eu não fico dizendo, não, ela é feia, não, eu digo, eu não fico, não, não deu, não deu, já era, acabou, sim, já era, mas ficar xingando, pra fuder, pro trai, oxe, na moral, mas não sei porquê, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, o que é que vocês acham disso, se não é assim ou não, é ou não, clique em gostei, comenta aí, compartilha esse vídeo, pra geral, quer putaria, então toma, se não aguentar que corra, se inscreve no meu canal, tamo juntos, não se esquece de clicar em gostei, sair desse vídeo e comentar aqui embaixo, início e termino de namoro, como é, como foi seu primeiro e seu, como foi, se você ainda tá ou não, se tá bem, se tá bem de relacionamento ou não, tá ligado como é seu relacionamento, pode botar pra descer o gado aqui, que nós tá aqui, não tô aqui pra passar mel, manteiga no bigode do gado, ninguém não, bota aí pra gerar, vamos deixar aí chegar a explodir, é, quando começa é bom demais, é, mil flores, mas depois, meu amigo, você se torna piada, se liga, se liga, viu, tamo junto, vai logo aí, as pontas, é, se inscreve aí no meu canal, tamo junto, é nóis, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.